A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos aqui com a Joana ou Jura? Como é que tu preferes realmente ser chamada? Jura. Gostaste deste momento? A sério? Tu podes pôr isto no ID do álbum O EP que vais lançar em breve Vou introduzir Bem vinda aqui ao Clube 5.8 Antes de mais Dizmo é o single que tu lançaste agora que vai fazer parte do teu novo EP Mas já lá vamos Agora vais falar um bocadinho do Dizmo Ok, então Pronto, este single Todas as canções que eu escrevo são sobre momentos do amor, da dor do amor e do que isso me faz sentir E pronto, este tema escrevi-o numa noite em que estava assim mais em baixo Escrevi Agora fiz a pós-produção com o Miguel Ferradour Ele produziu este tema E estou muito feliz com ele Sou eu E és tu que escreves do início ao fim Sim Fiche Estava muito a falar de amor E eu achei curioso ouvir uma música que tu lançaste no teu momento que é um tema muito bonito que é o amor Obrigada E eu achei muito É um tema muito emotivo penso eu E é engraçado porque tu vais cantando a música e uma pessoa tem uma interpretação e no final é que se calhar revela o teu objetivo da música que é falar da tua avó E é um tema belíssimo Como é que chegaste a esse tema? Pronto, eu sou muito sensível e as músicas surgem assim a partir de um sentimento com que eu esteja e é muito rápido, muito fácil E nesse dia estava a pensar nisso tinha a falar de que a minha avó eu gosto muito da minha avózinha de todos os meus avós mas daquela em especial e comecei a pensar nisso comecei a escrever foi um tema muito difícil de escrever porque eu estava mesmo a sentir aquilo e depois claro que as pessoas conseguem conseguem rever-se naquele tema para outras pessoas há pessoas que pensam que é uma relação pessoas que pensam que é de família whatever e pronto e depois no final os atentos percebem que é para a minha avó e pronto é aquele medo de perder alguém da perda a dor do amor Agora vamos aqui viajar um bocadinho como é que tu decidiste o nome Jura como é que tu escolheste esse nome? então não tenho assim grande maestria então podes explicar já como é que surgiu também o teu interesse pela música isso eu acho que nasceu comigo acho que nasceu? sim eu comecei a cantar eu andava de moto com o meu pai e o barulho da moto tipo aquele barulho aos dois anos andava com ele à frente e ele ouvia-me cantarolar tipo porque o barulho tipo apagava o apagava tipo o barulho da cidade tipo do mundo e eu ficava só comigo e quando eu estou só comigo tipo a melodia as palavras tipo começam a surgir então eu acho que foi uma cena que me acompanha sempre eu sempre adorei cantar sempre adorei expressar-me pela melodia e outras áreas também artísticas e pronto a música sempre esteve lá e depois foi parar a Jura a Jura não nasceu contigo? não eu sou Joana a minha melhor amiga começou-me a chamar aos 10 anos Juca e tipo de repente eu estava só a fazer tipo a escrever Juca e percebi que os dois pontinhos do K porque Juca com K tipo se fizeste uma linha dá Jura e pronto foi assim olha eu gosto muito mais do que se fosse uma cena diferente pois é é engraçado pareceu mal má divulgação o K eu até tenho no Instagram a foto do momento em que eu fiz isso que é tipo no caderninho e eu juntei então é tipo um R meio triangular isso é bem lindo ainda estás com a tua amiga? sim claro somos meus amigas é engraçado não é fofo só mesmo que seja para manter essa chama acesa é engraçado exatamente tu também lançaste outro tema anteriormente que eu espero dizer bem somos um não dois é engraçado digo isto não sou assim tão burro só que somos um é com Zé é uma ligação e fala um bocadinho desse tema isso é uma música mais focada a uma relação é eu acho que este EP chama-se Jura de Amor e é tudo sobre isto é sobre aqueles momentos que se imortalizam numa canção não é? porque eu posso estar a sentir isto agora e é um drama eu sou carangueja sou muito dramática sinto-me intensamente és muito de família e depois imortaliza ali aquele momento e fica ali então não quer dizer que o que eu esteja a sentir agora tipo vá sentir a seguir mas depois sim mas a vida muda mas sinto muito aquilo e imortaliza as canções sou sempre sobre isso mas já foi biográfico é ok são sempre histórias tuas são como é que tu tens essa coragem posso dizer coragem para expor-se assim a tua vida pessoal porque no fundo não deixa de ser falares de relações falares da tua avó e de outros temas é mesmo pessoal e eu sinto que é verdade estás a ver? tipo eu passei por aquilo senti aquilo e é verdade e acho que mais que coragem isso ajuda-me a ultrapassar os momentos mas o outro isto é também para ti exatamente ok também estive-se recentemente na TNT Live Stage a interpretar um tema que eu e Maria temos muito que é a telepatia como é que chegaste a esse tema e como é que chegaste a esse concerto eu achei muito engraçado eu já tinha ouvido essa interpretação antes de saber que ia te entrevistar e a música arrancou muito giro mas porquê essa música não é uma música se calhar para uma alta mais jovem não é uma primeira opção é verdade eu penso em várias possibilidades mas eu queria muito cantar em português e mulher tinha cantado uma música uma canção de uma mulher e telepatia é uma música que sempre teve no meu ouvido na minha vida sei lá um clássico e foi logo começámos a experimentar coisas no estúdio e saiu logo aquilo e ficou lindíssimo e adorei e acreditei mesmo naquele tema e foi e correu bem é muito bem é engraçado eu gosto desse tema porque não quer falar de mim é deselegante não usa nenhuma tia minha que sempre fazia uma coisa ao mesmo tempo que o meu primo ela começava telepatia é linda e a letra é linda é sensível e no teu ep nós vamos poder contar com mais sonoridades com sonoridades diferentes tipo, consegues chegar a vários sítios ou decidiste fazer mais este género musical? não, eu acho que tem tudo mais ou menos a mesma linha claro que há músicas que vão ser mais calmas deve ter várias influências por isso que eu estava a perguntar certo mas não sei acho que este é um universo acho que quando a pessoa mergulha aqui mergulha num universo e não vai a muitos sítios diferentes mas claro que como no amor e como na dor passamos por sítios diferentes uns mais mexiditos outros mais calminhos calminhos então é uma viagem nós vamos fazer ouvir o EP tem data? 19 de maio então eu vais te lançar no dia do concerto certo e não vou lançar no dia do concerto dia 19 de maio é o concerto ah, eu conveni mai com o março, desculpe não, mas 19 de maio é o concerto onde vão apresentar os temas antes de os lançar ok no dia 20 ficam disponíveis ah, ok por isso as pessoas que vierem ver o concerto no dia 19 de maio vão ouvir os temas em primeira mão ah, que fixe e quem quiser comprar bilhetes, por exemplo? na Ticket Line é só isso beijinhos é bem, é muito mais habituais é bem easy eu por acaso mirei muitos anos é aquele clássico quando era pequenino não sabia o que eram os lugares habituais agora já sei mas falar em lugar, aquilo é no time out certo eu agora acho que tem que começar eu nunca fui ao time out vou começar aqui a representar as pessoas lá em casa que não são de boa que não foram ao time out onde é que é? o time out ok central que lá é incrível e os concertos lá são sempre muito bons então é uma boa oportunidade para uma malta que cada não conhece o gajo 3 nunca foi ao time out e ver dia 19 central, aproveita tudo e vais tocar só temas do EP certo e as minhas canções e as músicas que já lançaste eu vou perguntar precisamente se os temas que lançaste vão estar em series neste EP ou foram singles o Dism é o single o primeiro single deste EP os outros não fazem parte mas fazem parte de mim sempre e escolheste esta data por algum motivo em especial? de 9 de maio sim não eu estava a pensar como tu disseste que eras carangueja eu pensei que tu diras que eu sou supersticiosa não não é? sou supersticiosa? humm humm mas é um bocadinho depende assim com datas, não eu vou tentar dizer que ela és supersticiosa ou não eu acho que é não passo por baixo de placas então és supersticiosa Algumas coisas. Eu sabia, eu tenho um astrafo e bem supersticiosa. Eu sou um bocadinho também. Tu não passas baixo de placas? Não, porque bate cabacei nelas, na minha tura. Eu sou muito alto. Bates na madeira. Eu bato na madeira para pensar uma coisa má, tipo madeira, 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 ou lagarto, lagarto, lagarto. Faço isso, peço desculpa, eu faço. Mas isto são coisas minhas. Quais são vestições? Diz, diz. Precisamente ia dizer só, aqui um bocadinho, a desabafo, que foi coisas minhas e eu achei mesmo o teu tema és amor muito bonito. Obrigada. Tive aqui um momento de muito chuchu. Eu vou só queir só nesta parte. Tive um momento de muito chuchu a ouvir a música e falar meus parabéns, sinceramente. Olha, Jura, muito obrigada. Toda a gente a comprar os bilhetes nos locais habituais, onde for, já ia dizer os locais habituais mesmo. Estúdio Time Out em Lisboa, dia 19 de Maio. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, muito bom.